Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 3. A questão diz assim. Considere uma partícula A se movendo num eixo x com velocidade dada por vx maior que zero até colidir frontalmente com outra partícula B idêntica a A. A velocidade de B antes da colisão é dada por 0,5 vx. O referencial em consideração é inercial. Suponha que, após a colisão, a partícula B tem sua velocidade aumentada para vx. Podemos afirmar que... Então, se a gente for reparar o que o problema falou, ele disse que a partícula A está se movendo no eixo x. Beleza? Ele orientou a trajetória de x. E ele disse que a velocidade de x é maior que zero. Então, ela é vx. Até colidir frontalmente com a partícula B, que é idêntica a A. Então, aqui ele disse o seguinte, que ela tem a mesma massa. Então, eu posso dizer que a massa de A é igual à massa de B. Eu vou chamar essa massa de M. Beleza? E aí, o que ele falou? A gente sabe que a velocidade de A é... Vou botar vx, porque ele disse que vx é maior que zero. E a velocidade de B é 0,5 vx. Então, ele disse que a partícula A bate na partícula B. Porém, a velocidade de B após a colisão, ela é aumentada para vx. Ele quis dizer aqui, então, que é o quê? É um choque completamente elástico, ou perfeitamente elástico. Então, no choque elástico, a gente conserva as quantidades de movimento. Então, eu sei que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, vai ficar assim, ó. MAVA mais MBVB. Vai ser igual a MA vezes VA, a velocidade muda, mais MB, a velocidade de B, né? Como as massas são iguais, vai ficar assim, ó. M vezes Vx, mais M vezes, aqui é 0,5, né? Vx, então, aqui fica 0,5 Vx, vai ser igual a M vezes a velocidade de A depois da colisão, né? Então, VA mais M vezes, que multiplica Vx, beleza? Note que todos os termos têm massa, então, a gente pode simplificar as massas. Então, fica aqui Vx mais 0,5 Vx é igual a VA mais Vx. Aqui vai dar 1,5 Vx, esse Vx eu já passo para o outro lado, como negativo. Isso é igual a VA. Então, VA vai ser igual a 0,5 Vx. E aí, então, a gente sabe que é uma colisão elástica e que a velocidade de A, que era Vx, passou para 0,5 Vx. Então, vamos lá, letra A, a partícula A tem sua velocidade reduzida para 0,5 Vx, exatamente, está certo. E a colisão é inelástica? Não, a colisão é elástica. A partícula A tem sua velocidade reduzida para 0,5. E a colisão é parcialmente elástica? Não, é totalmente elástica. Letra C, a partícula A tem sua velocidade reduzida para 0,5, certo. E a colisão é completamente elástica? Resposta na letra C. Aqui diz que a velocidade foi para 0,6 e aqui para 0,7. Então, essas duas estão erradas. Beleza? Resposta, letra C. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.